Hoje o prazo para realizar o exame toxicológico nos laboratórios credenciados para evitar multas conforme a orientação do Conselho Nacional de Trânsito. Ana, Rebeca Passos está chegando ao vivo. Eu venho doideirinho, pra trás. Opa, pra trás, pra frente. Bom dia, Ana. Oi, Renata. Ana, vamos reforçar, não é todo mundo que precisa fazer esse toxicológico não, né? Não, não, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham neste momento no Manhã Cidade. Motoristas com categorias C, D ou E, tá? Devem realizar esse tipo de exame. Por quê? Pra questão de saúde mesmo, né, Renata? Aí ele, esse exame vai detectar se esse motorista está fazendo uso de medicamentos, não é? Ao determinado tempo, alguma substância, não é? Droga. Então, esse exame é importante pra detectar no organismo, não é? Desse motorista, algum tipo de substância. Bom, mais detalhes sobre esse assunto, Celso Alexandre, ele é doutor em genética e professor dos cursos de saúde do Uninasal Caruaro e também é biólogo. Celso, bem-vindo à Raio Cidade, bom dia pra você. É um exame bem específico, né? Ele pode detectar o que tanto nesse motorista? Bom dia. Bom dia. Esse teste toxicológico, ele serve pra detectar substâncias que a gente chama de substâncias psicoativas. São substâncias que podem prejudicar a habilidade do motorista. E como é um motorista que vai ter a sua carteira CDE, ou seja, caminhoneiro, né, pessoas que dirigem ônibus, vans. Então, se essas pessoas estão usando esse tipo de substância, elas estão colocando em risco a vida não só delas, como de muito mais pessoas, do que se comparado com uma pessoa que só tem a carteira A ou B, né, moto ou carro. Então, a importância desse teste é justamente detectar essas substâncias, não só pra também servir como parâmetro pra analisar a saúde do motorista, do condutor, como também, né, evitar pôr em risco a vida de tantas pessoas. E aí, quais são esses tipos de substâncias, né, gente? Quais são os tipos de drogas, tipos de medicamento que podem prejudicar, trazer, por exemplo, sono pra esse motorista, né, A questão de não ter capacidade mesmo de conduzir esse veículo. Pronto. Em termos de droga, né, você tanto vai ter droga quanto medicamento. Então, as principais drogas, maconha, cocaína e seus derivados, como o crack, LSDs, que são os alucinógenos. Você também vai ter alguns medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, que é o diazepam, clonazepam, aqueles zepam, alopram, né, são medicamentos que mexem, né, com a atenção, né, deixa a pessoa mais sonolenta. Então, ainda tem também as anfetaminas, metafetaminas, bem comum dentre, né, alguns caminhoneiros, que é o famoso arrebite, ou rebite, ou bolinha, como eles chamam. Então, esses medicamentos, eles vão fazer com que a habilidade do motorista tenha decaído. Um exemplo também é a morfina, por exemplo, né, que pode ser utilizada após uma cirurgia, o paciente tá passando por um computador, ele usou essa morfina, vou até pontuar aqui, e aí foi detectado, por exemplo, a presença de morfina, né. A morfina, que é um opiáceo, tem um efeito analgésico muito grande, né, anestésico muito grande, ele se detectado, e, por exemplo, ah, mas foi detectado porque eu fiz uma cirurgia há dois meses atrás, por exemplo. Então, o condutor, ele mostra, né, o laudo médico de que ele fez a cirurgia, e o médico revisou do DETRAN, né, da comarca de trânsito, vai, então, analisar aquele laudo e realmente se bater, se a dose que foi detectada realmente condiz com o laudo de uma cirurgia, por exemplo, então, tá tudo bem, né, tá mostrando que ele não faz uso recorrente daquilo, ele não, digamos assim, um viciado em morfina, por exemplo. Ô, Celso, como é feito esse exame, assim, na prática? É um exame de sangue, é um exame de urina, coleta o quê do corpo? Isso, esse exame é um exame que a gente chama de exame toxicológico de queratina. Então, queratina é uma proteína que vai estar presente nos nossos pelos, né, cabelo, pelo e unha, então, o que é retirado do condutor vai ser uma mecha de cabelo, né, pelo menos de 3 a 4 centímetros de cabelo, o nosso cabelo cresce em média 1 centímetro, um pouco mais do que isso por mês, então, com 4 centímetros a gente consegue detectar, com certeza, o que ele usou dentro daqueles 90 dias. Há 3 meses atrás dá para detectar. É possível ainda, no cabelo, detectar até 180 dias, mas, segundo as normas do DETRAN, somente os 90 dias já são suficientes. E aí você tem a retirada dessa mecha de cabelo, é um corte, não vai ser arrancado, vai ser cortado, tá? Se a pessoa não tem cabelo, né, por exemplo, é uma pessoa calva, né, ou tem alopecia na cabeça, é retirado o pelo do corpo, do braço, da axila, de qualquer outra região do corpo, a não ser que a pessoa tenha o que a gente chama de alopecia universal, ela não tem presença de pelo nenhum no corpo, aí é retirada uma amostra de unha, que a unha também é queratina. Por que a queratina? Porque quando a gente faz uso de alguma substância, quando as células estão produzindo o pelo, ou a unha, esse pelo acaba absorvendo as substâncias que estavam naquele momento. E o pelo, ele é um registro de até 180 dias do que você consumiu de substâncias, porque o nosso corpo metaboliza e acaba jogando dentro do pelo. Não interfere se você utilizar algum cosmético no dia, gel, tintura, não adianta lavar, usei, vou lavar, vou passar o que for alvejante, não vai sair, porque ele fica no cerne do pelo, vou chamar assim, no miolinho do pelo, não tem como lavar. Então é mais forte que o exame de sangue e de urina? Isso, porque o sangue, ele está sempre em constante mudança. O sangue, com algumas horas ou dias, ele já pode não ter mais vestígio. Urina, já passa um pouco mais, semana, mas o pelo, ele é um registro, ele é um dossiê do que você utilizou dentro dos 90, 180 dias. Ô professor, é interessante que esse motorista fique atento, né? Hoje é o último prazo, ele tem que fazer esse exame. Em Caruaru, tem laboratórios de fácil acesso para esse motorista? Tem sim, inclusive lá no site do DETRAN existe a lista de laboratórios que ele pode, são os laboratórios tradenciados, que ele pode fazer. É um exame que, em média, com 15 dias úteis, sai o resultado, só que está tendo muita demanda agora, né? E aí tem laboratório que está liberando com 25 dias corridos. Enfim, mas o importante é ele fazer, não perder o prazo, porque nas normas, se ele perder o prazo, ele vai estar errado ali, ele vai estar irregular. Pronto, só para reforçar essa informação aqui, Renata, que o professor acabou de colocar para a gente, a partir de 28 de janeiro de 2024, a Secretaria Nacional de Trânsito vai multar em R$ 1.467,35 e adicionar sete pontos na carteira aos condutores flagrados com exames toxicológicos vencidos por mais de 30 dias. E em caso de reincidência, ao longo de 12 meses, a multa pode chegar a R$ 2.934,70. E o motorista perde o direito de dirigir. Para os condutores que o resultado do exame for positivo, o direito de dirigir é suspenso por 3 meses. Pela regra, o motorista profissional também não poderá renovar a sua carteira de habilitação até que seja feito o exame com resultado negativo. Ou seja, você vai prejudicar a sua profissão, o seu trabalho, se esse exame estiver vencido, não é, professor? É verdade. E uma dica também que a gente passa para os motoristas, é sempre que ele for fazer um tratamento médico, for fazer uso de algum medicamento, inclusive, ele falar com o médico dele, perguntar, doutor, isso aqui é detectável no teste toxicológico? Se for já adiantar, por exemplo, um laudo, ou ele já ficar sabendo, né, para se acontecer da positiva, ele já entender, ah, foi por causa daquele tratamento. No caso de uso que não foi, né, autorizado por uma junta médica, não teve ali um direcionamento médico, ele fez por si só, ou qualquer droga ilícita, aí sim ele vai estar, digamos assim, enrascado. E esse motorista, se ele estiver fazendo uso de algum medicamento que precise de receita, até isso ele tem que ficar atento, né? Que receita é essa? Que medicamento foi passado? Até da profissão dele, né? Isso mesmo. É perceber qual é o medicamento. Ele é um psicoativo? É. Então, ele possivelmente vai ser detectado no teste toxicológico, ele já está, né, já ser orientado para, se for possível, apresentar esse laudo médico para que ele não perca a sua, né, para que não seja suspenso o seu direito de dirigir. Muito obrigada, Celso Alexandre, doutor em genética e professor dos cursos de saúde do Nassau Caro Aroito, meu biólogo, batendo um papo com a gente. Então, os motoristas que nos acompanham neste momento, né, passando aqui pelas BR-232-104, que acompanham a Rádio Cidade, fiquem atentos, não percam o seu direito de dirigir, não é? Porque demora para você renovar a habilitação, se for multada, às vezes não tem o dinheiro, fica mais tempo de se dirigir. Então, fiquem atentos ao prazo que encerra hoje. E a partir de janeiro, atenção, viu, se tiver com esse exame vencido, é multa. Renata. Obrigada, Ana Rebeca, pelas informações. Mário Flávio fez.